É assim e depois é assim, eu tô morta de cansada, Claudinha, pelo amor de Deus, Claudinha, olha só, tenho certeza que você vai ficar feliz, então ó, o seu pink, o seu azul, ai eu amei esse amarelo, cara, amei, e olha o vermelho, quase pronto pra te entregar amanhã. Beijo pra você, Claudinha de Malê, né, eu não sei se fala Malê ou Malé, fala aí, bora nos comentários, não, Rio de Janeiro, é Campo Grande, é Marechal Hermes, não sei, coloca nos comentários onde é que é, onde é que fica esse bairro ali no Rio, que realmente eu já ouvi falar, mas eu não sei onde fica, e agora, Claudinha, eu estou fazendo verde, tá, e como eu já iniciei, eu queria mostrar pras meninas assim, olha meninas, é a parte da frente, Olha meninas, é a parte de trás. Quando se trata de almofada, é importante cuidar do acabamento, me preocupo com a cor que eu uso, tá, a almofada é uma coisa mais delicada, então eu fico meio assim, então eu procuro usar cores neutras na linha. Aí tá, eu vou começar a fazer essa gravação aqui, mostra aqui, Estela, usando verde, e vou fazer assim, tipo uma gravação tirando dúvida das meninas, espero que a luz esteja boa. Como, por exemplo, uma menina disse pra mim, que com 3 metros, com 3 metros de tecido que ela compra, ela faz um jogo de banheiro. Tá ficando escuro, né, Marechal? Não tinha uma luz esteja boa. Grava daqui. Ah, tem uma luz aqui. Esqueci. Ó, gente, tem uma luz. Na industrial não tem. Ó, gente, ó, vamos lá. Eu fiz essas almofadas todas hoje, 5 almofadas, feitas na parte da tarde, no horário, 5 não, 4, né, feitas na parte da tarde, no horário que meu filho tava na escola. Então, vou começar o assunto e terminar. A menina passou um zap pra mim, falando que com 3 metros de tecido, ela faz um jogo de banheiro. Eu achei interessante, e quis medir quantos metros de tecido, eu faço uma almofada. Essa almofada aqui, ela tem um pouquinho mais de 40 centímetros de largura. Ouviu, Claudinha? Eu fiz maior, que eu achei que com 35 ia ficar muito pequenininha, então eu fiz com 40. Então, essa almofada aqui tem um pouquinho mais de 40 de largura. E aí, eu comprei meio metro pra cada almofada, e comprei meio metro do branco, porque eu gosto de botar branco. Eu acho que colocando listrinha branca, fica mais interessante, fica um objeto mais bonitinho, né? Então, pras meninas que querem fazer a almofada, fica a dica. Essa gravação é eu costurando, e claro que vocês não vão ficar em uma hora vendo eu costurando. Então, já vou me despedindo, tirando a dúvida aí do tecido. Você pode comprar ele a metro, então, a quantidade necessária pra fazer um jogo de banheiro, quer dizer, limitado. Compra 3 metros, e compra, gente, sim, um metro do branco ou da cor que vocês queiram misturar. Cauã, você ligou o som, eu tô gravando, Cauã. Então, tá bom, meninas. Eu acho que o vídeo, pra passar essa informação, já fica bem interessante. Eu acho que a Claudinha ficou bem satisfeita com a gravação que eu fiz. Mas se você quiser, Claudinha, que eu mande um beijo pra sua família, pros seus filhos, pode passar um zap aí pra mim, que a próxima gravação eu já faço isso. Mando um beijo pra sua família, dou a referência de onde você mora. Até porque eu tenho certeza que a Claudinha vai vender muita almofada, tá? Final do ano a almofada vende muito pra enfeitar a casa. Vocês podem tá pedindo na almofada 25 reais, a capa da almofada sem o enchimento. E na próxima gravação do vídeo, então, gente, eu venho ensinando vocês a pregarem a parte de trás, tá bom? Então, beijo pra vocês, e até a próxima.